E você viu uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Se os pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia Eu vou brotar na tua casa e fazer putaria Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua buceta e te deixar ofegante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca na sanchota molhada